É, ou não. Achei a hora. É aqui, né? É, essa planta aqui, né? Que nós temos aqui. Tô, tô chegando. Ué, eu me confundi até já. Ué, cara, que susto, mano. Morreu aí? Não, eu vi um monte de bicho aqui estranho, eu nunca tinha visto esse bicho. Ah, acho que é aqui mesmo. Ah, é, ou não. Ó, dá pra fazer aqui, tá? Te pedi a você. Ovenfilber, tô chegando aí. Ovenfilber? Como é que é ovenfilber? Ah, ela do pequenininho. Um monte de zap, as coisas aqui que eu preciso, as coisas pra comer, é isso aqui, ó. Tadinho. Aqui, ó, cheguei. Isso aqui, ó. Vou fazer a pá. Pega um, pega os dois desse daí. E já dá pra fazer a pá, tá? Ah, não tem espaço no meu inventário. Tum, tum. Que spoiler mute? Preciso de o, ovenfilber. Oh. É fibra do que? Ai, cara, tem o que me batendo? Ah, não. Pronto, eu já tô. Nice. Ovenfilber? O que é ovenfilber? Ovenfilber? Eu sei que é fácil, mas... É coisa que você mata uns bonequinhos, uns bichinhos pra pegar. Bichinho? É. Tem certeza? Acho que é. É pra fazer aquela coisa... Ah, não, é fuzz, né? Não é. Ovenfilber. É que, tipo, você possa... Ó, fibra é a corda. Sim, mas pra fazer a corda, precisa de... É, 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 fibra do chão, esses matinhos pequenininhos do chão. Bora. Ih, ó, eu tô com sede. Ah, eu também. Poxa. E, sede e fome. Vamos completar. Bom, sep, 10 mil aqui. Você vai ter que dar a volta mesmo, sep, não é? Seguinte. Onde tem água? Gostaria de saber. Hum, acho que aqui tem. Ó, outro lugar. Outro lugar bom pra fazer base, cheguei. Também. Vamos só... Deixar alguma coisa no inventário que tá cheio. Viagra, cara. Engolada de aranha, cara. Pra gente pensar. Nossa, uma aranha big aqui, mano. Pensa no tamanho da aranha. Ah, eu fiz flecha, ó. Ai, que flecha, cadê? Quero água. Cheguei, pô. Tô esperando você aqui com água aqui. Golaço de água. Quero meu arco. Cadê meu arco? Não é que eu fiz o arco cair no chão pra não ter espaço? Tá. Vamos, bora lá, hein? Pronto, tomou água, hein? Tomando água, hein? O restinho, bora lá, então, no laboratório. Ó, aqui, ó, dá pra fazer base aí, ó. Tá vendo que é retão? É mesmo. Só que aí vai ter aranha, entendeu? Ó. Ah, moleque. Deu dano? Deu dano? Hum, acho que não acertou. É, já temos todas as ferramentas. É, já estamos bem adiantados. Porra. Nem mais adiantado que o meu amigo. Olha só, olha só um cogumelo diferente. Só uma casinha. Eu vou pegar um pouco aí também. Ful. Vai ter diferente, mano. Não é igual. Não é igual, não é igual. 10, completar 10 aqui, pronto. Hum, eu tô com 20. O laboratório, resolver esse negócio no laboratório. SEP aqui. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vamos fazer esse negócio tão difícil aqui. Você quer fazer? Acredito, eu fiz em um mínimo menos. Fiz, cara. Peraí que eu te dei mal. Segundo. Pronto. Olha lá. Você fez. Aí. Bora. Nada a ver, né? Não, nada a ver mesmo. Poxa. Sua vida tá baixa, hein? Vem com... Ai, tomei. E aí, Fantasy Gamer. Beleza? Salve, parceiro. Bora levantar o... Levanta aí o bonecão, hein? Tem que pegar... I got your back. Give me a quick second. Tem coisa pra analisar. Levanta o... Eu sou a b-b-b-b-b-bergle, acting science manager for this project. Eu sou a robot. Eu sou isso tudo bem desorientado para vocês, mas eu espero que vocês possam explicar. Eu suspecto que vocês foram miniaturizados e brought aqui por os pesquisadores. Infantemente, isso é tudo especulação, porque um power surge tem que ter todos os sistemas do nosso lab. Eu não suponho que você saberia algo sobre isso. Tem que pegar energia. Não, por que você? Ok, vamos lá. As baterias aqui estão completamente desentradas, então precisaremos de charge-las. Temos de descarregar. No meio tempo, eu vou deixar de carregar e trabalhar com a energia. Eu também estou feliz de responder as perguntas que vocês possam ter. Vou ficar aqui para manter o laboratório de silúcio e trabalhar o suficiente. Sempre feliz de ver um cliente repetitivo. 3 voltas de quest. 3 voltas de quest. Oi, é bom ver você novamente. Pensando sobre isso, por que você não... Então, o problema é que aqui dá para descer e pegar aqueles pontos lá embaixo, só que não dá para subir, cara. Aí cai no furo de vinheta. É bom ver você novamente. 3 voltas de quest. Você pegou as missões? Não, né? Estou pegando. Não, estou pegando. Já peguei. Vai pegar mais? É bom ver as 3 voltas de quest. Não, a gente já fez já. É aquela cartão que eu peguei, claro, eu acho. Ah, é. Também tem a falta do Hunter. Analisar fibra, já analisamos. Uhum. Work and end. Tem um matar 3. Matar a formiga, é isso? Uhum. Matar 3 formiga. Tá fácil. Caraca, tem 1.200 e não tem nada para comprar. Oh, sacana. O que é que tem aqui? Ah, peguei outro botão, outro cartãozinho. Vou me entregar para ele. Vamos ver se eu consigo fazer... Eu acho que é um... Sempre feliz para ver um cliente. Eu acredito que eles vão ser... 3 voltas de quest. Não é isso. Preciso de duas fibras. Tem fibra aí? Tem. Próximo. Eu acho que eu vou dar minha mão. É isso. Tá aqui. É isso. E aí? É isso. É isso. E aí apareceu coisa para comprar agora a escada é a gente vai precisar de escada acho que bom que eu comprei ser uma 10 cada aqui é pregui o nome é o brito tem que sair e o lugar não vai comprar essa aqui por enquanto caralho cara esse aqui ó você tem quanto aí tem mais de mil aí pontos eu tenho não tem pouquinho 200 só você tem que fibra cadê você fibra para mim curar fibra planta fibra ou podem ser planta fibra planta e planta e não tenho de planta e filha mesmo tá viu ser tem um monte só precisa de três só não pega tudo tem um monte tem um monte mesmo tem mais 28 não não tá bom já é a experiência de alguém que eu não tenho mais nada fazer aqui mora e também que cara eu tô com a ventana mentira aí eu quero queria muito descer mas não vou descer e pra cá ontem eu não ia pra cá eu vou fazer nem ferrando ai 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 não não tem tocha e eu dei resmona não drop cara que susto que eu achei que tinha ficado por lá e aí e bora bora lá e bora e aí se eu falar com o robô que é bom e aí e aí eu tenho eu tenho algumas questões para você vamos para nossa base eu tenho umas perguntas para você e aí se você consegue comprar alguma coisa se você tiver mil se você tiver mil se você consegue parece que você ainda tem perguntas não, eu não quero perguntar sempre feliz de ver um repetitivo se você tiver algum extra não, não dá para analisar não, é tudo acima de mil é, sim, sim é o mínimo é mil tem coisa para analisar aqui assim, viu tem, mas eu não tenho mais nada para analisar os caminhos são idealizados naquela porta será que foi aqui que eu vou que a gente foi nesse laboratório que a gente foi feito eu acho que a gente foi tipo escobaia, tá ligado pegaram as crianças e fizeram diz que eu vi falar com os caras jogando que tem um laboratório lá perto de uma casa que é uma aquelas plantas de muro de cerca viva, tá ligado e bora depois vamos fazer nossa base agora vamos limpar que tem bastante trabalho fazendo o impacto negócio gigante lá